não gostam de gravar, mas eu prefiro gravar. Tem acontecido uma situação de professores que têm sido constrangidos na sua atividade dentro da universidade por conta de falar coisas, falar mal do governo, falar mal do presidente. Eu acho isso meio absurdo, porque eu sempre falei mal do governo, sempre falei mal do presidente, todos eles. Desde o Fernando Henrique, desde que eu comecei a dar aula, que era o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma. A gente, como cientista político, tem o dever de olhar criticamente para os governos, governantes, para as instituições. A gente pode falar bem, mas pode falar mal também e falar mal de um governante ou de um governo num ambiente universitário. Acho que mais do que uma coisa normal, deveria ser até uma obrigação da gente ser crítico, certo? Ser crítico do mundo e das coisas. Bom, então já falei brevemente da avaliação, do conteúdo. Vocês podem ver mais em detalhes no arquivo do cronograma das aulas, quais vão ser os textos. O que a gente vai ter. Para começar, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Caroline, antes de passar a bola para você, eu vou tentar ser breve aqui e apresentar o texto que eu considero muito importante, que é o texto do Robert Mitchell, certo? Robert Mitchell, vocês sabem que as ciências humanas, em geral, aqui tem lá, esse arquivo de apresentação dos textos, esse arquivo que eu vou usar agora, é um arquivo que está disponível para vocês, eu já falei. tudo bem aí, gente? Estão vendo a minha apresentação aí? Está tudo certo aqui. Agora foi. Você sabe que agora qualquer coisa você tem que falar aí, porque quando eu estou aqui apresentando, eu não consigo ver ninguém, só consigo ver a apresentação mesmo. Aqui no Google Classroom, no Google Meet funciona assim, pelo menos, não aprendi ainda a fazer diferente. eu considero o Mitchell um autor bem importante, porque esse livro dele, Os Partidos Políticos, depende da tradução, a sociologia dos partidos políticos, é um livro que foi publicado em 1911, 12, por aí, e em alguma medida, a gente pode dizer que alguns argumentos teóricos que ele apresenta naquele texto continuam válidos. Então, a lei de ferro das oligarquias é considerada a principal contribuição teórica do Mitchell e é algo que, em alguma medida, vale até hoje, a gente vai ver aqui. Então, ele é um dos integrantes, vamos dizer assim, dos autores daquilo que a gente chama de teoria das elites. Certamente, vocês devem ter estudado isso em teoria da democracia ou em teoria política, em algum momento, vocês devem ter estudado a teoria das elites e ela é importante na ciência política porque ela estuda as relações de poder entre uma classe dirigente e uma classe dirigida. Os elitistas, de forma geral, se contrapõem à premissa democrática de igualdade, de que todos são iguais no sistema político e eles apontam que a desigualdade é natural e mais do que é natural, que ela é necessária em todas as sociedades que são organizadas politicamente. Sempre vai ter quem manda e sempre vai ter quem obedece. Sempre vai ter uma minoria organizada e capaz de tocar os negócios do Estado porque é superior em termos intelectuais, em termos sociais, do que a massa, a maioria, que sempre é desorganizada e que é incapaz de conduzir os negócios do Estado. Então, essa teoria das elites vai ganhar força no final do século XIX com autores famosos, italianos, o Wilfred Pareto e o Gaetano Mosca e vai se desenvolver ao longo do século XX com autores como Mithills, Schumpeter, até Robert Down, que também são em uma medida elitistas, ainda que façam concessões à representação política. a gente vai ver que essa linha de pensamento de Paretto, Mosca e mesmo o Mithills, a democracia que eles têm em mente é um modelo de democracia que se aproxima muito mais de uma visão clássica, democracia como governo de todos, em que todos participam. Já o Mithills, em alguma medida, mais o Schumpeter, especialmente o Robert Down, já entendem que a representação política, até que o Robert Down nem usa democracia, ele usa poliarquia. A democracia para ele é aquela democracia está mais aquela democracia clássica, enquanto que o que a gente vive é uma poliarquia, é um regime de representação política. Então, segundo essa linha de pensamento elitista democrática, existe uma circulação de elites, certo? nessa circulação de elites que foi desenvolvida pelo Pareto, não é uma casta dirigente que não muda, existe uma possibilidade de modificação, que ela é lenta, mas contínua, da classe dirigente através da democracia, através do voto, da participação política, da representação política, pode haver essas mudanças. Eu acho que, se a gente pensar no Brasil, a gente vinha de uma ditadura, um regime autoritário, aí você tem uma circulação, novos grupos que vão participar, mesmo a eleição do Fernando Henrique, há uma renovação, pois maior ainda com a eleição do Lula, você tem novos dirigentes que aparecem, com a Dilma, e agora o Bolsonaro também, de certa forma, representa uma modificação da classe dirigente da democracia. se a gente pensar que os militares, que já foram muito importantes na República Brasileira, estiveram de fora da Nova República desde 88, 89, até 2018, e a partir de 2019, voltam a ocupar um lugar de destaque na política brasileira. Então, desses autores todos, o Robert Mitzel é um carinho importante, um alemão, que estudou e lecionou em várias universidades na Europa, está entre o Mosca e o Pareto e o Schumpeter, e ele foi filiado ao Sindicato Revolucionário Italiano, ou seja, se filiou a um grupo de esquerda, a esquerda do socialismo italiano, mas acabou se desencantando, e acho que isso explica um pouco a obra dele, com a falta de democracia interna dos partidos socialistas, e com a própria democracia vigente no começo do século XX, e aí, no final da sua vida, ele acabou se aproximando até, não, tendo conivente com o fascismo italiano. O que ele vai estudar? O livro do Mithels, basicamente, é dedicado ao estudo da social democracia alemã, que é um dos partidos mais antigos da Europa, surgiu em 63, com o nome de Associação Geral dos Trabalhadores Alemães, sob a liderança do La Salle, em 69, o Babel e o Libnex fundam o Partido Operário Social Democrata, e essas duas organizações, a DAVE e o SDAP, se fundem em 75 com na cidade de Gota, e isso gera, inclusive, o livro do Marx, que está no nosso programa também, que é A Crítica ao Programa de Gota, que eu não sei onde é que está agora, também não vou procurar, A Crítica ao Programa de Gota, que é a fusão desses partidos, em 75, e aí, pouco depois, em 90, esse partido que se unificou, os Partidos Socialistas e Trabalhadores da Alemanha, que é o resultado da fusão desses dois partidos anteriores, vai se transformar no Partido da Social Democrata da Alemanha, o SPD, Partido de Orientação Marquise, Marxista, Revolucionário, Anticlicar e Pacicista, que é o Partido Social Democrata que a Alemanha tem até hoje. Nesse período, especialmente no século XIX ainda, os partidários do SPD, as militantes, sofreram uma intensa perseguição política, foram presos, enfim, o partido encontrou dificuldades de funcionamento, mas, então, foi perseguido, mas, já em 1890, já é o partido mais votado na Alemanha, com quase 20% dos votos, em 1912 chega a quase 35% dos votos e passa a ser parte, integrante, no começo do século, no primeiro terço do século XX, é um partido importante que dirige o país, inclusive, que esse governo social-democrata aprova o direito de voto das mulheres, você tem o primeiro presidente da República, Ed Weimar, era presidente eleito pelo SPD, é um partido bem importante, talvez o primeiro, talvez, eu digo, talvez que eu não tenha certeza mesmo, mas é quase certo, que é o primeiro partido de trabalhadores que chega ao poder, pela via do voto, não pela via revolucionária, porque em 1918 já havia um movimento revolucionário russo, já havia sido desencadeado, a situação já estava muito precária lá ainda, mas é um governo que vem também em virtude da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Bom, então o Mitchell é celebrado em frente até hoje como autor desse livro, essa Criologia dos Partidos Políticos e essa notoriedade que ele tem vem da associação que ele tem em uma das três centrais do livro, que é importante, marca em estrelinha agora nesse momento, que é a principal contribuição do Mitchell e a lei de ferro das oligarquias, que toda organização, toda organização, mesmo que ela seja igualitária, democrática, que ela reivindique esses valores, ela vai desembocar numa dominação de delegados pelos elegantes, aqueles que mandam, aqueles que obedecem do eleito sobre os eleitores e essa conhecida lei de ferro das oligarquias. Isso vale para toda organização, não só para os partidos políticos, vale para sindicatos, associações, federações, vale para tudo. A questão só é que um partido revolucionário não deveria ser assim, mas é também. É também. Então, essa associação, que associação? Essa associação dele, com essa tese central do livro, conduz a outra, vinculando o autor ao Pareto, ao Mosca, que vai às origens das elites e a que seria uma perspectiva realista da democracia. A democracia não é para todos. Então, essa perspectiva mais realista da democracia vai destacar que existem limites à ampla participação política e do governo das massas. Não dá para chegar. Você não tem formação, os dirigentes têm que conduzir o negócio da política. E é desse modo, pela lei de ferro das oligarquias, pela noção de que a democracia é também o governo da minoria, é que ele é apropriado pelas ciências sociais, sendo referência obrigatória central para o estudo de partidos, elites, organização política e por aí afora. Então, o que está no texto, o texto que está disponível para vocês aí, que é um dos capítulos, o texto é um pouco repetitivo, o livro, como todo, é um livro longo e tal, mas o argumento é meio tido meio que exaustão. Então, olha a visão dele. A organização partidária tem como objetivo a conquista do poder e o poder é sempre conservador. Você pode até entender que a centralização dos partidos, a concentração de poder dentro do partido revolucionário é uma tática com o objetivo de derrubar o poder com uma facilidade e que a missão dessas oligarquias seria provisória, uma ditadura do proletariado que faria a transição entre um regime capitalista para um regime comunista. Porém, na medida que a organização cresce e começa, se expande, tem mais eleitos, mais filiados e tal, essa luta pelos grandes princípios, basicamente, a luta revolucionária acaba sendo impossível. a organização passa a maximizar os votos e aí a luta pelas ideias passa a ser um obstáculo a esse objetivo. Para você conseguir mais votos, você tem que moderar o seu discurso, moderar a sua luta política. Isso é algo que vai reaparecer depois também em outro autor, que é o Antony Downs, que vai dizer que em todo partido político há um certo embate entre aqueles que querem vencer as eleições e aqueles que querem manter uma pureza ideológica. Quando o partido conquista o poder, mesmo sendo revolucionário, ele vai precisar ser conservador. Então, para chegar lá, a classe operária tem que ser de uma organização sólida, fortemente centralizada. E essa organização sólida e centralizada vai se fundamentar da mesma forma que o Estado, vai se fundamentar em base de autoridade e disciplina. Então, na medida que ele cresce o partido, ele perde o índice revolucionário e se torna cada vez mais tímido e prudente, porque a ampliação do partido vai exigir uma burocracia e essa burocracia cada vez vai se tornar mais preocupada em si mesmo, com o destino do partido. Então, o partido que antes era criado para ser um meio de conquista ao poder, um instrumento da luta política dos trabalhadores para a conquista do poder pela revolução passa a ser um fim em si mesmo. A luta deixa de ser uma luta revolucionária, passa a ser uma luta eleitoral e aí a burocracia entende que a manutenção da organização, tudo que ela oferece de vantagens para quem, para os seus membros, se torna mais importante até do que a conquista revolucionária do poder. Então, o partido que cria a revolução se torna conservador e constitucional. O objetivo inicialmente perseguido que é a supressão do Estado atual, a supressão do capitalismo, do regime burguês, não sei o quê, cede lugar a ideias e pessoas do partido nesse mesmo Estado. Ou seja, o partido vai entrando no Estado, vai ocupando espaços no Estado e vai também se aburguesando, porque não, né? Então, e o Michels vai apontar que essa postura hierárquica, essa coisa daqueles que mandam em cima, aqueles que obedecem embaixo, está presente também em obras e ideias não só dos elitistas, mas também dos socialistas, né? Socialistas utópicos, São Simón, Fourier, até Marx, ele vai dizer, Marx defendia uma ditadura do proletariado, Que é, tudo bem, era uma etapa intermediária, né? Mas era uma ditadura onde ia ter gente que ia mandar e gente que ia obedecer, né? Na medida que o partido cresce, também tem isso, né? O partido passa a aceitar filiações de pessoas estranhas, né? Não, o partido é operário, mas recebe o empresário, o industrial, o burguês no partido político. Então, esses indivíduos burgueses que se filiam ao partido socialista, ao partido comunista, eles não vão abrir mão do seu interesse pessoal em favor do programa do partido, tá? E, além disso, eles podem também ascender, né? A posse de comando e com posições que são opostas àquilo que o próprio partido defende, né? Então, pouco a pouco, né? O partido vai se afastando da classe que ele representa e vai sendo dominado por uma classe estranha, né? E eu diria não só porque o partido passa a receber elementos estranhos, né? A classe operária, né? Mas porque os próprios membros da classe operária que assentem no partido se aburguesam, certo? Não que se tornam burgueses, tá? Porque passam a deter meio de produção, não, mas passam a ter se aburguesar no sentido de ter um estilo de vida, né? Burguês, querer ter um conforto, né? uma casa, né? Se vestir bem, Tomar bons vinhos, né? Enfim, essa coisa, né? Esse aburguesamento, tá certo? Que acomete a classe média, né? Que faz com que, muitas vezes, ela se sinta mais próxima da elite do que da classe trabalhadora, né? Que a gente sabe que é uma bobagem, né? Então, e o Mitchell também não vê uma contradição entre a luta de classes e a teoria da simulação de elites, né? A luta de classes é uma forma, né? Da elite circular, tá? Na visão do Mitchell. Então, ele entende que a revolução social não vai levar a nenhuma modificação na estrutura interna das massas, as massas vão continuar sendo incapazes, ignorantes, tá certo? E a vitória do socialismo, dos socialistas, né? Não será do socialismo porque o socialismo vai sucumbir no mesmo momento de triunfo, né? De seus partidários. Porque os chefes vão sempre existir, né? É inerente à vida social e à experiência de chefes, daqueles que mandam, as massas, ou seja, aqueles que obedecem são inércios, são passivos, né? E esse fenômeno oligárquico dos partidos democráticos decorre da exigência que na visão dele existe, né? De um conhecimento técnico, né? Tem que ter gente que conhece, que sabe fazer as coisas, tá? E esses vão mandar, tá? A princípio, esses chefes, né? No partido revolucionário, no partido de trabalhadores, eles vão surgir espontaneamente, Vão ser lideranças que vão surgir espontaneamente, né? Que vão ser gratuitos, né? Vão receber por esse trabalho, né? Mas pouco a pouco esses chefes vão ser lá profissionais, né? E vai ser difícil de tirar eles do interior da organização. E quem diz organização, então, na visão do Mitchell, diz oligarquia, né? Qualquer agregado político disciplinado tem necessidade de ordem técnica e tática que são superadas apenas pela liderança, tá? Isso acontece não pela imposição, né? Pela, assim, as massas são oprimidas, né? Nunca tiveram uma existência autônoma, né? O próprio Marcos vai dizer lá, acho que ele está no manifesto do Partido Comunista, né? Sempre houve, né? Quem manda e quem obedece, escravos e senhores, opressores e oprimidos, né? Então, são séculos, né? Quer dizer, milênios já desse tipo de dominação, né? Que não é transitória, certo? A educação, a formação política vai até minimizar esse tipo de problema, mas não vai eliminar. Agora, o Mitchell também não vai negar, né? Que o movimento revolucionário democrático pode enfraquecer, pode impor limites às oligarquias, né? Pode ser um caminho, né? De superação das oligarquias. Pode ser o caminho, tá? Mas ele não vê que o movimento revolucionário seja capaz, né? De percorrer esse caminho na sua totalidade, vai enfraquecer, vai impor limites, tá? Então, a democracia tem defeitos, né? Mas ele considera que da forma de organização social é a menos pior, a menos ruim. Para o Mitchell, né? O ideal seria que existisse uma aristocracia que, afinal, os regimes são aristocráticos mesmo, né? Mas que fosse composta por homens moralmente bons e tecnicamente capazes do que não existe, né? Então, o simples fato de não haver hereditariedade, né? Já resolveria bem a coisa. Mas ele vê que os regimes aristocráticos quase sempre têm um componente de hereditariedade, né? Então, quando você tem hereditariedade, já seja uma situação em que quem vai governar não depende de ser moralmente bom nem tecnicamente capaz, então, esse regime não tem condição de funcionar e, por isso, na visão dele, a monarquia é o pior dos regimes. Aí temos aqui também uma apresentação, essa é a minha apresentação, tá? Que está aqui, então, eu não vou entrar na minha apresentação porque eu combinei com a Caroline, aí, cadê o Mitch aqui? Combinei com a Caroline que ela ia seguir daí, né? Mas, eventualmente, eu volto a falar alguma coisa aí. Tudo bem, pessoal? Mitchels, então, a gente passou super rápido, tá? Não pedi para que vocês lessem, apesar de que o texto está aí disponível, né? Vocês têm que ler para avaliação só o texto do Divergê, mas o Mitchels é alguém bem importante, né? Porque eu entendo que essa visão dele do processo, né? De oligarquização pelo qual passa todas as organizações continua sendo válido, tá? Tem uma pertinência ainda, né? Quando a gente para e olha o PT, por exemplo, no caso brasileiro, a gente vê que tem uma pertinência, sim. Obviamente que vocês estão livres para discordar da minha visão, né? E se for o caso, até gostaria que vocês se posicionassem. Mas, por enquanto, tem alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Então, Carolina, Carlos, pode falar. Oi, boa tarde. Boa tarde. É uma dúvida apenas. Hoje, o texto que nós vamos considerar para atividade é o do texto do Divergê. Divergê. Já houve uma atividade 1, é isso? Já colocada. E que texto se referencia? Do Sartori, é isso? É, do Sartori. É o texto único que está naquela aula lá, na primeira aula. Ah, ok. Você está considerando essa a segunda aula? Essa é a segunda aula. Ah, tá ok. Então, está esclarecido. Obrigado. De nada. O Ícaro levantou aqui a questão que, ah, não só o PT, mas o PSBB e o PMDB. Sim, sem dúvida que estão em seu partido que são oligarques, mas eles não tiveram a pretensão de serem diferentes disso em algum momento. Eles já nascem. Talvez o MDB... Ah, talvez o MDB não, mas sim, porque na verdade o MDB nasce dentro do Congresso Nacional, pela imposição do regime militar, então ele já nasce oligarquico. E o PSDB é uma oligarquia dentro do partido que já era oligarco. Então, o PT não, o PT nasce, a gente vai ver, diferente do MDB e do PSDB que nascem dentro do parlamento, o PT nasce fora, e nasce formado por várias correntes, dentre elas, várias correntes que defendiam mesmo a revolução, a convergência socialista, a causa operária, e várias outras forças que defendiam até a tomada revolucionária do poder. E esses grupos, inclusive, tanto a convergência como a causa operária, foram postos para fora do partido político. Por isso que eu falei que o PT, porque o PT tinha mais esse ímpito de transformação, era mais democrático, e acabou também se oligarquizando. E hoje a gente tem uma figura, quase que meio que incontrastável, que é o Lula. Beleza? Mas, deixa a Carolina seguir aí, depois a gente volta ao debate. Abre o seu microfone aí. Zé, você quer, eu posso deixar a sua apresentação e ir para os alunos se orientarem, entendeu? Não tem problema para mim. Porque aí já é o que eles vão trabalhar em cima da questão que está previsto. Tudo bem. Você quer que eu coloque a minha apresentação ou você tem uma sua aí? Eu coloco aqui, eu loguei aqui no Classroom. Aí eu coloco a guia aqui para a gente... Tá bom. Tá carregando? Tá carregando. Tá carregando, tá. Obrigada. Foi, né? Foi. Eu vou fazer aqui a apresentação baseada no que está aqui como orientação para os alunos, que eu acho bem mais justo, claro, já que a avaliação vai ser em cima disso, né? E assim, em primeiro momento, eu acho que o do Verdi, ele traça, né? Ele tem uma outra abordagem, se comparamos à primeira aula, a abordagem do Sartori, mas de certa forma é complementar, como Zé já havia dito, no sentido de que o Sartori está muito mais interessado em uma análise, vamos dizer assim, semântica, ou seja, da palavra, como os filósofos vão utilizando, né? A palavra, facção ao invés de partidos, e quando se dá a virada em torno aos partidos, como um... em compreender os partidos como uma instituição não necessariamente negativa, no seu aspecto negativo, de divergências e colapso, talvez, do sistema partidário, e aí ele passa a entender partidos, ele vê os filósofos como muito mais como... os filósofos veem os partidos muito mais como uma instituição que é representativa do pluralismo político que tende, né? A se apresentar nas sociedades complexas. E aí, o que a gente tem com o de Verdi é justamente uma outra abordagem que ele quer entender a estrutura dos partidos políticos a partir de sua origem, ou seja, como partidos de determinadas origens desembocam em determinada estrutura partidária, em termos de quadros partidários, em termos de liderança, em termos de articulação, como vai se dar essa articulação entre os diversos membros, né? Diversos grupos que constituem o partido político. Então, o primeiro momento é o que ele faz? Ele traz para a gente duas noções que se relacionam com a origem dos partidos. A primeira seria justamente a noção de um partido de origem eleitoral e parlamentar, ou seja, ele explica que a virada justamente, ele começa explicando da seguinte forma, como é que a necessidade dos partidos políticos até então, grupos parlamentares e aristocráticos, que incidiam nas arenas políticas, como é que se dá essa virada, de como esses grupos parlamentares se tornam partidos que têm como objetivo canalizar o sufragio universal. Então, ele, de certa forma, ele está explicando a democracia com o processo de expansão do sufragio universal e também de complexificação das atividades parlamentares, ela faz com que os partidos políticos que já estão ali dispostos na arena legislativa, eles desenvolvam os comitês eleitorais. Então, justamente é isso. As organizações de grupos parlamentares já existentes em um sistema que não tem o sufragio universal, eles já apresentam a necessidade de formar grupos, mas grupos no sentido muito mais, vamos dizer assim, burocrático, a partir do momento que a origem eleitoral, ou seja, o sufragio eleitoral, faz com que os partidos tendam a canalizar, vamos dizer, a ter acesso a essa nova camada de eleitores. Então, ele está explicando que esses partidos que surgem dessa necessidade, eles são de origem eleitoral e parlamentar e por isso são de origem interna, ou seja, ele já advém de um sistema partidário pré-existente baseado em pequenos grupos de liderança aristocráticos. Então, ele fala que o mecanismo é simples, são a criação de grupos parlamentares seguidas do surgimento de comitês eleitorais. É justamente, como ele fala, quando surge essa ligação entre os grupos parlamentares e os comitês eleitorais, aí você estabelece uma conexão que é capaz de canalizar esse sufragio universal pelos candidatos que já estão ali presentes na arena política. Então, ele vai falar que esse tipo de partido, partido de origem eleitoral e parlamentar, podem ser caracterizados por partidos burgueses, liberais e conservadores. Então, eles tendem a ser mais descentralizados na medida em que você não tem, vamos dizer assim, grupos extremamente organizados dentro dessa unidade partidária, ou seja, você tem, são pequenos grupos que são personalidades políticas já existentes e que eles têm determinada autonomia, são parlamentares individuais que têm determinada autonomia para tomar as decisões políticas. Então, por isso, ele caracteriza esse tipo de partido de origem interna, de origem eleitoral ou parlamentar como sendo de um comportamento mais descentralizado, na medida em que ele garante mais autonomia individual para esses, vamos dizer assim, esses políticos que já atuam na arena legislativa. E aí, por outro lado, a gente tem também os partidos de origem externa, que são justamente, quando ele fala dos partidos de origem externa, dessa forma, ele está muito mais interessado em como se dá a estrutura dos partidos de origem externa, porque justamente ele aponta que na medida em que a gente tem uma mudança de um cenário, que você tem um sufragio restrito e você passa para um outro cenário em que o sufragio se torna, de certa forma, de maneira incremental, universal, você tem aí uma camada da sociedade que se organiza em outras instituições. Ele fala que são justamente as instituições ligadas a corporações de trabalho, ou seja, classe social, corporativas, industriais. Então, existem diversos grupos que os cidadãos já se organizam e que esses grupos, a partir desses grupos, é que vão surgir os partidos políticos de origem externa, ou seja, eles se baseiam em uma organização já pré-existente, que é baseada em diferenças em classes sociais, na própria divisão do trabalho. Então, ele está apontando que a origem externa desses partidos é o que faz, é o principal resultado, na verdade, do sufragio universal. Ele está bem mais interessado em saber sobre os partidos, que aí ele vai indicar que esses partidos de origem externa, eles são mais os partidos socialistas, os partidos operários, os partidos social-democrata e até os partidos de origem católica. Aqui ele está, o Zé apontou bem aqui, que são os partidos trabalhistas, socialistas e católicos, que em geral já são baseados em algum tipo de organização que extrapola a organização, vamos dizer assim, formal-política, ou seja, enquanto partido político. Já existem grupos organizados e é a partir daí que surgem esses partidos que vão se relacionar com essa categoria de origem externa dos partidos políticos. E aí, quando a gente pode apontar esses partidos de origem externa, pelo contrário, eles são mais centralizados, mais coerentes e mais disciplinados. Por que disso? Porque essas organizações já são baseadas em elementos de base. Os elementos de base vão justamente remeter a esses grupos, esses grupos já organizados, sindicatos, etc. Ou seja, na medida em que essas instituições de base compartilham determinados valores e princípios, que a gente pode chamar de ideologia, então, os partidos tendem a ser mais centralizados, até porque essas instituições de base têm uma necessidade de se comunicar com os quadros, por exemplo, dos nacionais. Então, a partir daí, o do Vergeiro já vai apontando que a estrutura dos partidos socialistas, dos partidos trabalhistas, se difere daqueles partidos de origem interna justamente por serem mais complexas, na medida em que você tem aí diferentes elementos de base que se comunicam entre si e vão apresentar determinados comportamentos, na medida em que a gente tem, vamos dizer assim, diversas táticas de atuação ideológica, que aí passa pelo fascismo, pelo socialismo e pela própria social-democracia. Então, ele vai explicando como é que os partidos de origem externa, eles tendem a ser mais centralizados na medida em que eles exploram melhor esses elementos de base, que, por outro lado, ou seja, os partidos de origem interna, eles explorariam muito mais os comitês, porque os comitês para o Sartori, para a do Verge, eles são mais uma instituição que são responsáveis pelo, vamos dizer assim, é como se fosse um grupo aristocrático, de certa forma, é um grupo de pessoas relevantes na sociedade, os comitês, é composto por essas pessoas relevantes, e que tem ali, por exemplo, é para trazer para hoje em dia, vamos dizer assim, os comitês teriam uma função de gerar uma nominata, ou seja, a lista dos partidos, determinado, a lista de candidatos de determinados partidos, ou seja, os comitês têm uma atuação muito mais pontual, e de certa forma elas se restringem ao grupo de pessoas que se destacam das outras, seja pelo fator financeiro, pelo fator que esteja em ascensão na sociedade, então ele tem muito mais uma atuação pontual e não tem uma constância no tempo em relação à sua atuação, então aqui a gente tem a divisão dos partidos e aí o Verge ele vai explorar bastante de acordo com os partidos burgueses, socialistas, comunistas e os outros, como é que os elementos de base vão ser empregados por esses partidos, por exemplo, nos partidos burgueses, como eu havia dito, ali a predominância dos comitês, os comitês são justamente essas instituições formadas por personalidades políticas relevantes em que tem a necessidade de tomar ações de direção, direcionar a pauta dos partidos, mas isso não há uma intenção nos partidos liberais e conservadores necessariamente de fazer com que essa pauta tenha uma aderência do público, ou seja, eles não estão preocupados em aumentar os seus quadros a partir dos comitês, mas sim de formular decisões e decisões programáticas a respeito, por exemplo, dos candidatos que serão indicados pelo partido. Isso é um exemplo que eu estou tentando trazer para os dias de hoje. Enquanto os partidos socialistas, o Verger vai explicar que como eles não se baseiam apenas no sistema de comitês e sim nos sistemas de sessões, eles tendem a ser muito mais centralizados e ter uma certa disciplina partidária, na medida que as sessões têm um objetivo de educação política. Então, ela vai na contramão do propósito da existência dos comitês. Por exemplo, a educação política envolve necessariamente a expansão dos quadros dos partidos. Há uma necessidade de compartilhamento da ideologia, dos princípios de atuação de determinada organização partidária. Então, eles explicam que os partidos socialistas, eles não adotam os comitês como instituição principal da organização, mas sim são as sessões que, ao contrário dos comitês, têm uma capilaridade maior em termos de território. Ou seja, a gente pode pensar que o comitê, por exemplo, do PSDB, ele toma as decisões do partido a nível nacional. Ele não está tão preocupado assim com a tática ou a estratégia que o partido vai adotar, por exemplo, no Rio de Janeiro. E já as sessões, não, elas são em nível territorial, elas atuam na localidade e têm por estratégia fazer com que os candidatos, os quadros do partido sejam reconhecidos a nível local. Então, há uma preocupação por parte da doutrina socialista, que é totalmente coerente com os princípios socialistas, de apostar na educação política. E assim, expandir os seus quadros. Ao contrário dos comitês, há uma preocupação com que mais pessoas venham a aderir à organização partidária. E aí, ele faz uma gradação, que é uma diferença entre os partidos socialistas e os partidos comunistas e fascistas. O que ele vai explicar? Que, na verdade, os partidos comunistas e fascistas, eles aumentam essa capilaridade em termos de contato com os eleitores. Em primeiro lugar, os partidos comunistas, ao invés de se dedicarem apenas às sessões, eles vão estar mais dedicados à célula. A célula, justamente, é uma organização, vamos dizer assim, é um grupo que não vai estar mais atrelado a um tipo de organização ou de atividade política territorial, local, mas sim através de uma organização do trabalho, por exemplo. Vamos ter aí diversas células que se dedicam a diferentes profissões. Aí, ele dá o exemplo de alguns partidos da Europa Ocidental em que há uma atuação nas indústrias, em todas as atividades do trabalho, e ele explica que os partidos comunistas se dedicam à célula justamente para fazer com que a atividade política se torne uma constante e não dependa necessariamente de encontros ou de formalidades a partir das quais a sessão se organiza. Então, a célula justamente é uma preocupação de fazer com que a doutrina do partido e a movimentação, vamos dizer assim, em termos, se a gente pensa em termos de enquadramento do eleitorado. A célula é justamente a necessidade de você manter um enquadramento constante do eleitorado, a partir de agitação, a partir da propaganda, envolver o eleitorado de uma forma mais próxima com a pauta do partido. E aí, o próximo seria justamente a milícia. A milícia estaria mais relacionada com os partidos fascistas, porque ele diz que para além da necessidade das células, das sessões e dos comitês, os partidos fascistas, eles têm a necessidade de formar corpos organizados militares para fazer com que existe uma outra preocupação, que não é necessariamente a da do enquadramento, da agitação política, mas sim de uma necessidade de você manter determinados privilégios passeado na ideologia fascista de que você tem que manter os privilégios da classe dominante. Então, o que o Duverger faz? Ele está explicando de uma maneira bastante minuciosa a partir de casos empíricos de diversos partidos que se desenvolveram aí na Europa, a partir, eu acho que ele dá uma data, ele tem assurgimento dos partidos de massa, ele estabelece essa análise comparada que é justamente para fazer a gente pensar em como as origens dos partidos desembocam em determinadas estruturas partidárias que revelam diversas atividades e assim, e isso também está diretamente relacionado com o grau em que as ideologias são mobilizadas. O Duverger, nesse caso, ele está bastante interessado em saber como os partidos de massa se diferenciam, né, como os dirigentes a partir de uma determinada ideologia eles tendem a preferir determinadas táticas de organização ao invés de outras. E aí ele é bastante sistemático, né, os textos de Duverger sempre seguem essa linha que ele, a partir quando ele apresenta a origem, apresenta os elementos de base, ele vai trazer aí a questão da articulação geral. A articulação geral nada mais é uma tentativa de Duverger explicar como é que esses elementos de base se relacionam. Então, se a gente fala em articulação forte ou fraca, o que ele está querendo demonstrar é até que ponto o comitê, a sessão e a célula estão interligados. E aí ele vai dar um exemplo bem interessante da estrutura, né, da organização do partido, se eu não me engano, o partido católico, eu acho que sim, o partido católico, em que ele explica como belga, né, eu acho, ele explica como é que se dá o processo de composição dos diversos elementos de base do partido. Então, justamente, a articulação forte, segundo Duverger, estaria ligada à articulação que a gente tem do menor grupo, que seria, no caso, da sessão ou da célula, ao quadro nacional do partido. Ou seja, como decisões tomadas na base, elas reverberam para o quadro nacional do partido. Então, a articulação, aí ele já vai dando, já vai dando os exemplos empíricos de que são, de uma maneira costumeira, são os partidos socialistas que possuem essa articulação mais forte, na medida em que a seleção, né, que a seleção de representantes, de delegados, etc., passa de um processo que vem desde a base para chegar, assim, no congresso nacional, ou seja, no quadro nacional. E as ligações verticais e horizontais é justamente ele dando o exemplo de como os partidos comunistas, por exemplo, eles conseguem concentrar a atuação das suas sessões, ou seja, uma ligação vertical seria justamente o fato de uma sessão não ter a possibilidade de se comunicar a outra sessão sem o intermédio de um comitê, por exemplo. Isso tudo ele quer mostrar como, né, se a gente tem um repertório ideológico, como esse repertório, ele é capaz de se tornar mais coerente, né, e forte, a ponto de toda uma estrutura partidária seguir essa ideologia, de acordo com a capacidade que tem o comitê, por exemplo, de controlar as sessões, e assim o quadro nacional controlar os comitês, né, os comitês nacionais. Então, as ligações verticais e horizontais são justamente isso, essa, ele está aqui tentando explicar como, né, as sessões e os diversos elementos de base se articulam entre si que há uma determinada hierarquia, né, e a centralização e a descentralização também vai nesse sentido, sendo que aí ele já está preocupado em explicar como é que há uma distribuição do poder, né, dentro das organizações partidárias. Aí a gente tem um sistema altamente centralizado, quando você tem diferenças marcantes em termos de poder, por exemplo, entre uma sessão e um comitê. Então, ele vai a partir daí estudando casos específicos para explicar como é que se dá essa articulação e aí ele, o do VG é bem sistemático, né, se você está afim de compreender a organização partidária, ele é capaz de você compreender mesmo, ele traz diversos conceitos e isso se torna até um, de certo ponto, um pouco maçante, mas é bom para a gente entender que ele está falando em tipos ideais, né, ele dá exemplos empíricos, mas na verdade ele se refere a todo momento em tipos ideais que a gente pode aí aplicando a realidade, né, e tornando ela mais compreensível. E aí, ao final, eu creio que essa parte não está no extrato, né, que eu... É, já é o capítulo que dá, o capítulo 1 da parte 2 do livro em que ele vai tratar do sistema partidário. Isso, isso mesmo. Aí eu acho que eles não leram essa parte, né, é que hoje ali já cansei de ler isso aí. essa parte que a Carolina falou agora é a parte importante para avaliação, para a questão que está colocada no formulário, que é com relação às origens do partido, acho que ficou bem claro que existem dois diferentes tipos de origem, que é o partido de origem interna, né, ao parlamento, quer dizer, o parlamento é a referência, né, ele pode ser interno ao parlamento e pode ser externo ao parlamento, tá, então, um partido de origem interno ao parlamento, quem manda é o parlamentar, tá, muitas vezes o cara já chegou lá por conta própria dele mesmo, né, o cara até já estava lá antes mesmo do partido, ele já estava lá, né, ele é o líder do partido lá na circunscrição dele, né, lá no comitê dele, né, então, esses partidos de origem interna são partidos conservadores, partidos burgueses, partidos liberais, aqueles que primeiro chegaram, você vê que isso já é, a Carolina falou de aristocracia, acho que tem a aristocracia, mas já tem a burguesia também, a burguesia, né, chega primeiro no parlamento, certo, ainda antes daquela expansão do sufrágio para setores populares, né, chega primeiro, mas à medida em que a burguesia chega, os trabalhadores vão chegando também aos poucos, né, só que politicamente eles já estão organizados do lado de fora do parlamento, então quando os trabalhadores chegam ao parlamento, já chegam organizados de fora, tá, então, o camarada que é eleito parlamentar, não é o cara que foi eleito pelos seus méritos, ah, porque ele, o voto foi nele, não, porque ele teve o sindicato dele que trabalhou para ele, né, então ele não é um parlamentar que é totalmente livre, né, para agir como bem entender, ele deve, é, né, tem que se explicar ali, na, para a sua, na sua origem, né, na sua base, o que que ele está fazendo, tá, então por isso que são partidos que tem, é, um pouco mais centralizados, tá, é, existe um controle, o grupo, o grupo parlamentar não é tão independente, assim, do quanto é, um partido de origem interna em que o grupo parlamentar goza de total independência, tá, então essa é a questão da origem. Toda aquela questão do arcabouço, né, o elemento de base, se a sessão, comitê, é, milícia, ou, é, célula, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada também, tá, não, vocês podem fazer avaliação sem ler esse pedaço, tá, mas acho que, é, é bem interessante para caracterizar um pouco, né, especialmente, é, as sessões, tá, porque, apesar de a gente falar em comitês eleitorais, né, esse comitê que ele está falando é um comitê que, é, eu acho que tem, tem a ver, né, porque, é, os comitês são, eles são intermitentes, né, eles vão funcionar só no momento eleitoral mesmo, eles deixam de existir, né, entre as eleições, enquanto que a sessão não, é, coisa que é perene, né, o comitê não está preocupado em informação política, em organização e tal, e a sessão sim está preocupada com isso, então, é, um elemento que vai distinguir os partidos que é bem importante, tá, eu acho que a Caroline deu um exemplo, assim, muito, é, o comitê é nacional e a sessão é estadual, né, eu, é, acho assim, vamos pensar, assim, o comitê seria, né, você ter, um comitê em cada município, certo, Rio de Janeiro tem um comitê, né, e acho que o comitê funciona mais ainda quando a gente pensa num sistema majoritário, né, que você tem uma eleição de um único deputado por uma circunscrição eleitoral, assim, naquela circunscrição você tem um comitê, já a sessão não, a sessão é mais espalhada, né, então, onde você teria um comitê, você pode ter meia dúzia de sessões, que são perenes, né, que tem uma burocracia, né, que já é uma organização mais, é, perene, certo, ao longo do tempo se mantém mesmo entre períodos eleitorais, até porque ali se dá a formação política, né, os cursos de doutrinação, né, de, do partido se dá ali, né, você tem um tesoureiro, vai ter um secretário-geral, né, vai ter um outro tipo de organização. E aí, assim, as células é uma coisa que estão meio fora de moda, né, e o Partido Comunista, praticamente, né, muitos deles não, é, o grande Partido Comunista mesmo aqui no Brasil, né, o PCB, né, que aí existe, né, mas deixou de existir, virou o PPS, né, e agora, mais recentemente, estão tentando reerguer, é, mas são partidos, a célula é uma criação de um partido que vive da clandestinidade, tá, e que você, essas ligações horizontais, né, que existem entre as sessões, por exemplo, não existe entre a célula, certo? O membro de uma célula não conversa com o membro de uma outra célula, tá, eles vão conversar sempre no nível superior, né, então, essa célula aqui manda o representante para o, né, para o diretório regional, né, a outra célula manda também, então, ali, as células podem conversar, mas não existe uma conversa entre elas, pelo simples fato de segurança mesmo, tá certo? Se um, né, imagina, o Partido Comunista na clandestinidade, se organiza em célula, a gente é lá da célula da Unirio, lá de voluntários da Pátria, e os comunistas da voluntária se reúnem ali, numa salinha lá, mas eles não conhecem os comunistas do IESP, os comunistas do IESP têm essa célula lá do IESP, né, você pode até saber, né, desconfiar, falando, você é comunista, mas não existe uma conversa, né, os comunistas da Unirio e do IESP vão conversar lá num nível superior, tá, vão conversar lá no diretório do Partido Comunista de Botafogo, certo? E aí, você pode ter também uma célula no Depanero, uma célula no, lá no Zona Sul, cada local de trabalho vai ter só a célula, e essas células não se conversam. Se um comunista lá, o CESJP, é preso, né, o máximo que ele vai poder fazer é entregar, né, os colegas da sua célula. Ele não entrega, ou seja, cai uma célula, mas as outras não caem. Essa é a ideia que está por trás de uma organização por célula, que é uma organização por local de trabalho. Alguns partidos comunistas, né, que depois se tornaram legais, o Partido Comunista Francês, né, que disputou eleições e tal, e foi um partido importante na França da pós-guerra, eles passaram a organizar também células de base local, por local de moradia, né, mas isso só depois do momento em que o partido já podia existir legalmente. E aí, eu acho que o mais interessante de tudo é vocês lerem o que ele fala de milícia, né, porque afinal, as milícias estão tão em voga, né, atualmente, né, o tanto que se fala de milícia, de milicianos e tal, e é bem interessante a gente ver como um livro, né, escrito nos anos 40, deixa eu ver se tem aqui, quando é a primeira edição desse livro, de 51, livro fabricado em 51, ele é muito claro em dizer o seguinte, milícia é o quê? Milícia, se a invenção é uma, se a célula, se a célula é uma invenção comunista, a milícia é uma invenção fascista, né, corresponde a ela a doutrina do fascismo, né, a milícia se encontra ainda mais afastada do que as células da ação eleitoral e parlamentar, mais visivelmente do que essas, porém, talvez mais eficazmente, constitui um instrumento para derrubar o regime democrático e não para organizá-lo. Então, isso eu acho que é bem, você vê como que é algo também que mais de 60 anos depois, 70 anos depois, né, 70 anos depois, se mantém, né, com uma certa validade, né, teórica, né, para analisar a realidade que a gente vive. Bom, não sei, Carolina, quer você falar da continuação aí? Do, dos sistemas... Sobre as leis? Leis de divergir. Um problema, não, posso falar assim. Se o MIT, assim, as leis de ferro da oligarquia, que são leis lá que há 100 anos, né, você ainda vê uma pertinência, né, que é o fato das organizações terem uma tendência a se oligarquizar, as leis de divergir também têm uma pertinência, continuam sendo válidas, né, e essa é uma lei que fala aí, Carolina, depois eu complemento. Ah, sim. Não, as leis de divergir, como o Zé falou, é um, vamos dizer assim, trabalhos recentes ainda trabalham, né, com, tem como hipótese principal a lei de divergir. E, na verdade, a lei de divergir, ela vai salientar muito antes da gente ter problematizado, uma coisa que a gente problematiza hoje, nas ciências sociais, que é o problema, não é um problema, né, mas a necessidade de você ter, considerar o sistema eleitoral como o principal determinante para os sistemas partidários, né, então, a lei de divergir, ela necessariamente vai falar que a principal, né, que tem três ali que o Zé colocou, mas a principal é que a gente tem sistemas, sistemas majoritários, de apenas um turno, né, a uma tendência ao bipartidarismo, né, então, quando o Divergir trata dessa, dessa lei, ele está apontando, né, no seu, no seu argumento que os sistemas majoritários, eles têm dois efeitos, né, sobre os eleitores, no primeiro caso seria o efeito mecânico, e no segundo caso seria o efeito psicológico, né, o efeito mecânico nada mais seria de que, a partir do momento em que você tem um sistema eleitoral em que aquele que recebe mais votos se elege, você tem aí um sistema que, vamos dizer, dificulta a vida de um terceiro partido que, no caso, seja fraco, ou seja, você sempre vai estar lá privilegiando os partidos que recebem mais votos, isso eu estou falando em termos bastante simples, né, que ele incrementa mais a situação, mas a princípio é isso, a gente tem aí um sistema eleitoral que tende a privilegiar os partidos que recebem mais votos, então o efeito mecânico é justamente o quê? Os partidos que recebem mais votos são eleitos a partir de maiorias manufaturadas. Já o efeito psicológico que atua de forma conjunta é sobre o comportamento político dos eleitores, por quê? Na medida em que o eleitor percebe, né, que o sistema tende a privilegiar partidos grandes, partidos que recebem mais votos, ele tende a fazer uma seleção dita mais racional a respeito para quem ele vai dar os votos, então o eleitor tende a valorizar os partidos que têm chances de se eleger, ao invés daquele, né, que é um pequeno partido, um exemplo, um pequeno partido, iniciante, que apareceu na primeira vez em uma eleição, então há uma tendência de que os eleitores tenham a preferência por partidos grandes e que tenham maiores chances de vencer as eleições, isso assim, em linhas gerais, é. É, bem simples o argumento, né, apesar de Verger usar, sei lá, 50 páginas para falar disso, né, ele é um pouco prolixo, verdade, redundante, é, um pouco prolixo, mas basicamente é isso, está na apresentação também, né, sistema majoritário leva ao bipartidarismo e sistema majoritário de dois turnos, né, que é uma coisa que existe na França, por exemplo, né, e existe até no sentido, né, no caso dos nossos dois turnos, é, os dois mais votados vão para o segundo turno, né, no caso francês, que divide o país em circunscrições eleitorais, que elegem apenas um, mas todos aqueles que ultrapassam 12,5% dos votos vão para o segundo turno, então você pode ter o segundo turno com 4, 5, 6, né, poderia ter até 8, né, se fosse uma divisão equilibrada 12,5, né, para cada um, né, não existe isso na prática, né, mas poderia ser até 8. Então giravam 2, às vezes 3, é, muito raramente 4 ou 5 podem passar para o segundo turno, então esse tema majoritário de dois turnos também leva o pluripartidarismo, e o tema proporcional também leva o pluripartidarismo, e aí existe uma relação, assim, com a magnitude do distrito, né, o que é a magnitude do distrito? Esse é um conceito também importante, que nada mais é do que o número de cadeiras que estão em disputa naquele distrito, né, então uma deição majoritária, a magnitude é 1, né, em geral, pode ser até mais de 1, mas em geral é 1. A gente tem no Brasil uma eleição majoritária de magnitude 2, né, que é a eleição para senador, que acontece a cada 8 anos, se tem, são dois senadores eleitos, a magnitude igual a 2. Mas, por exemplo, o distrito do Rio de Janeiro elege, acho que 51 deputados federais, né, alguma coisa assim, ou 55, alguma coisa assim. Então, o número esperado de partidos políticos numa circunscrição é a magnitude mais 1, tá? Então, é, a disputa pela Câmara de Deputados em São Paulo tem 70 cadeiras, você poderia esperar até 71 partidos disputando essas cadeiras, tá? O que ocorre no Brasil é que você tem eleições que são casadas, né, então não existe uma eleição, eleição de deputado, ela é casada, eleição para governador, eleição para presidente, eleição para senador, que são eleições que têm magnitude 1, né, ou magnitude 2, tá? Então, em alguma medida, como essas eleições da presidencial e de governador, elas articulam a eleição para deputado, então você acaba tendo menos partidos, tá? Mas mesmo assim, você tem quantos partidos na Câmara de Deputados hoje em dia? 20, 25, né? Partidos que têm cadeira, tá? E mesmo agora na eleição municipal, em que houve uma nova determinação legal, né, que impediu as coligações de partidos para disputa proporcional, você também, sei lá, teve 20 partidos aí que conseguiu eleger prefeitos, né, e vereadores. Então você tem uma proliferação muito grande de partidos políticos, tá? Então isso é de Verger, tá? É um cara que, é um livro escrito há 70 anos que continua sendo influente, tanto no que diz respeito à origem dos partidos, origem interna, origem externa, tanto no que diz respeito, isso, Guilherme, se vocês já fizeram, né, ele já deve ter falado isso em sistemas eleitorais, da relação que existe íntima, né, entre o sistema eleitoral e o sistema partidário. Existe uma certa, qual que é a relação de causalidade aí, né, o sistema eleitoral, né, leva o sistema partidário, né, acho que assim, quando isso, existe uma diferença, né, o sistema majoritário, ele é um sistema que é mais utilizado naquelas democracias que são chamadas de democracias majoritárias, inclusive, né, uma democracia tipo de Westminster, uma democracia tipo inglesa, tá? Uma democracia que é uma concentração de poder, tá? Enquanto que os temas proporcionais, em geral, são usados em democracias chamadas consensuais, né, democracias em que é uma fragmentação do poder, né, tipo o Brasil, tipo a Suíça, que seria o modelo clássico, né, de dispersão de poder, de democracia consensual, tá? Então, assim, quanto mais heterogênea é uma sociedade, com diferenças linguísticas, regionais, socioeconômicas, religiosas, de valores, né, quanto mais heterogênea é uma sociedade, mais indicada é que essa sociedade adote um sistema eleitoral que seja proporcional, tá? De maneira que nenhum grupo, né, fique de fora da representação, quanto mais homogênea é uma sociedade, mais possível é a adoção de um voto majoritário, tá? Porque quase sempre a coisa vai trabalhar num eixo socioeconômico, né, esquerda contra direita, né, quase sempre, né, então, a grande maioria das sociedades, né, essa dicotomia, né, esquerda-direita, ela é importante, tá? Estados Unidos nem tanto, Canadá também nem tanto, mas o resto, praticamente, em todas elas existe essa importância. As outras têm clivagens que são religiosas, né, que o Brasil praticamente não tinha até, sei lá, 20, 30 anos atrás, mas passou a ter agora entre católicos, né, e evangélicos, principalmente, mas essa clivagem, né, entre católicos e protestantes foi muito importante para a história da Europa, né, guerras foram, né, massacres, né, tiveram por conta disso. Você tem a clivagem linguística, que é uma clivagem cultural, né, que é uma coisa bem importante em países como a Suíça, né, que tem lá o pessoal que fala italiano, o pessoal que fala alemão, o pessoal que fala francês, né, na Bélgica, né, que você tem valões e flamengos, né, o pessoal fala em flamengo e já fica tudo melhorizado aí, né, mas tem essa clivagem, né, linguística. Então, isso ajuda a gente a gente entender um pouco a adoção, né, do sistema, né, então, quase sempre sociedades mais complexas, né, tem um sistema eleitoral proporcional e que leva a um sistema puro e partidário. Beleza? Tudo bem até aqui com o Divergê? Então, o Divergê é legal também para quem leu aquele outro livro dele, que é de Teoria e Método da Ciência Política, é que é um livro que eu, quando ministro da disciplina de disciplina de política comparada, costumo usar, né, mas é porque é um manual bem legal, apesar de ser meio antigo, né, um pouco ultrapassado até, mas ele é um manual bem legal de teoria e método de ciência política, e ele, quando ele vai ter um capítulo que eu costumo trabalhar na disciplina, que é do método comparativo, né, ele adota exatamente o método comparativo que ele defende aqui nesse livro de partidos políticos. Então, é um livro que é metodologicamente também bem construído, assim, né, muitos exemplos empíricos, né, as comparações próximas, né, só tem partido da Europa continental, praticamente, né, ele é crítico dos partidos dos Estados Unidos, porque acha que meio que absurdo até que um país tão importante quanto os Estados Unidos tenha um sistema de partido tão frágil, né, como é o norte-americano, e aí a gente vê a eleição do Donald Trump, por exemplo, revelando essa fragilidade, e tem uma coisa interessante também aqui, no comecinho do capítulo do arcabouço dos partidos, deixa eu ver, ele tem uma introduçãozinha que chama A Estrutura dos Partidos, que aí ele vai dar meio que um resuminho do que é o partido burguês, o que é o partido socialista, o que é o partido comunista, fascista, e aí ele vai fazer uma menção à América Latina, né, ele vai falar desse esquema, vários tipos de partidos permanecem de fora desse esquema geral, os partidos católicos, os democratas cristãos, né, estão fora, né, os partidos agrários estão fora, tá, e também estão fora os partidos do tipo arcaico e pré-histórico, enfim, encontrados em alguns países do Oriente, do Oriente Médio, da África e da América Latina ou da Europa Central, que são simples clientelas agrupadas em torno de uma personalidade influente, clãs constituídas em torno de uma família feudal, camarilhas reunidas por um chefe militar, que não serão diretamente estudadas nesse livro, tá, então é que ele descarta praticamente todos os partidos que não são da Europa Ocidental, como, e mesmo na Europa, né, alguns tipos aí, né, estão de fora, né, então ele faz uma comparação que é próxima, né, coisas que são muito parecidas, né, e aí ele consegue encontrar traços, né, que vão unir, né, então é origem externa, origem interna, ah, beleza, funciona bem, tá, mas depois a gente vai ver outros autores, como, por exemplo, o Panemianco, que a gente vai ver daqui a duas semanas, e já vai problematizar um pouco essa questão, tá certo? Veja assim, não é bem assim, tem outros elementos que importam, né, na origem dos partidos políticos. O PRI, né, vamos ver as perguntas que temos aqui por enquanto. O Ícaro pergunta da avaliação, a atividade é para responder mais um resumo mesmo? É, é tipo um resumo, tá, e é isso aí, quatro, cinco parágrafos no máximo, tá, uma página, não mais que duas páginas, tá, é suficiente para responder já. Camila, os partidos de origem interna podem ser chamados de partidos de quadros e de origem externa de partidos de massa? Sim, podem sim, tá? De certa forma, é possível a gente falar dessa forma, bom? A gente vai, em aulas para frente também, problematizar também essa questão de partidos de quadros, partidos de massa, e vai ver que existem diferentes outros modelos de partidos políticos, é que o partido não é um bicho que é estático, né, ele é dinâmico, a sociedade muda, a economia muda, a política muda, os partidos mudam também, tá, então tanto partido de quadros como partido de massa são coisas que muitos autores entendem que já estão ultrapassados, já, já não existem mais, tá, pode encontrar certas características de partidos de quadros, certas características de partidos de massa, mas o modelo de quadros, o modelo de massa já caducou, tem outras coisas que surgiram, mas vamos deixar isso também para daqui, sei lá, três, quatro semanas, tá, e o Carlos fala do PRI, né, o PRI mexicano, ele tá, eu acho que ele vai se enquadrar mais daquilo que eu vou falar agora, não sei, como é que, o Sartori, vamos fazer como, Carolina, é comigo ou é contigo? Você que sabe, você quer ir, pode ir. Eu vou começar aqui, então, alguma coisa você complementa, deixa eu só ver o que a gente tem de Sartori aqui, que é tudo divergir, ah, o Sartori, aqui, deixa eu compartilhar com vocês aí, o Sartori, agora, a gente já viu, né, o capítulo em que ele fala sobre a origem dos partidos, falei isso na aula passada, tá lá gravada, retomei um pouquinho, rapidamente aqui com vocês, hoje, a Carolina também fez referência a ele, a coisa mais semântica, né, de conceito, como é que aparece na discussão dos filósofos e tal, até que concretamente a coisa aparece, tá, e com muitos, né, até dos, dos revolucionários dos Estados Unidos, revolucionários franceses, eram contra o partido político, até embebidos naquela noção da razão, da vontade geral, do bem comum, né, se você tem uma razão, né, que explica, que vai acabar explicando tudo, né, se você tem uma vontade geral, é, não tem por que ter partido, né, então, fizeram contra também, sei lá, os federalistas norte-americanos eram contra, mas são eles mesmos, na verdade, que vão acabar criando o primeiro partido para valer, né, o Lincoln, lá, e tal, bom, deixa eu botar aqui na apresentação agora, vou botar em tela cheia aqui, o Sartori, né, voltando agora para o livro do Sartori, a gente está trabalhando hoje, principalmente, esses dois livros, tá, não sei se vocês estão me vendo, junto com a apresentação, acho que sim, esses dois livros, que são os livros mais influentes, até hoje, no estudo de partidos políticos, outras obras são importantes, mais recentes até, que vão, como eu falei, problematizar a teoria que esses autores apresentam, mas eles continuam sendo extremamente influentes, quando ação tem partidos e sistemas partidários, tá, ele já falou um pouquinho de sistemas partidários no divergê, na relação que existe com sistemas eleitorais, e agora vamos falar um pouco de sistemas partidários para o Sartori, o Sartori, o primeiro problema que ele vai colocar é o problema da contagem, o critério numérico, quantos partidos tem no sistema, ele é importante para classificar os temas partidários, tá, a questão que ele vai colocar é como contar, né, que critério de contagem a gente vai adotar, como estabelecer se um partido é ou não relevante, a gente tem lá o PCO, né, o que a gente faz com o PCO, ele é importante ou não é importante, a gente deve contar ele ou não conta, né, o mesmo partido, sei lá, agora o partido que o Bolsonaro quer se filiar, né, você falou sobre isso ontem, o partido da mulher brasileira, né, é relevante esse bicho, cara, a gente conta, ah, tem deputado, tem deputado, mas e aí, né, enfim, quais são os critérios, então ele, para contar, ele vai estabelecer dois critérios que ele vai denominar o critério de coalizão e o critério de chantagem. O que que é o critério de coalizão? É se o partido tem ou não um potencial de coalizão, ou seja, ele vai estabelecer que um partido, por menor que seja, deve ser considerado quando ele está em condições de determinar o governo. O que que, deixa eu só sair aqui que eu quero olhar, nem sei se é porque que eu quero olhar para a cara de vocês, está tudo com a câmera fechada, né, então vou ficar aqui mesmo. Então vamos pensar no seguinte, você tem lá um sistema que você tem três partidos políticos, você tem o partido A que tem 49% das cadeiras, o partido B tem outras 49% das cadeiras e o partido C tem 2% das cadeiras, tá? Esse partido C é um partido, pô, não é nico, né, não é niquinho assim em comparação com os outros dois, mas ele é irrelevante? Não é irrelevante, está certo? Ele é relevante porque seja lá com qual partido ele se aliar, ele vai formar o governo, então ele é um partido relevante. E aí você me lembra um pouco o... Não sei se vocês assistiram, já até sei o que eu vou fazer aqui para poder ver vocês enquanto eu estou falando também, vou entrar com o celular. Não sei se vocês assistiram a série Borgen. Assistiram o Borgen? Borgen é uma série dinamarquesa, que se vocês não assistiram eu recomendo muito, em que você tem a eleição de uma primeira-ministra que forma o governo de coalizão, ela governa e tal, mas eu quero chegar na terceira temporada da série em que ela... Na primeira temporada ela é a primeira-ministra, ela governa, na segunda... Na terceira ela está fora, ela saiu do governo, ela virou uma empresária, uma mulher de negócios e tal, até que ela resolve voltar para a política e acaba criando um partido novo. Está certo? E aí, obviamente que ela não tem nenhuma pretensão de ganhar a eleição e tal, mas o que era importante para ela é que o partido dela fosse relevante, ou seja, e a relevância que ela estava buscando lá é que eles tivessem condições de determinar qual seria o governo. Então, isso é um critério importante. Então, obviamente, quando a gente pensa no Brasil, que é um governo em que muitas vezes você teve uma super maioria, governo da Dilma, governo do Lula, foram governos que buscaram coalizões supramajoritárias, até porque no Brasil não basta ter a maioria, o governo tem que ter uma maioria qualificada de pelo menos três quintos para poder passar emendas constitucionais. Então, muitos partidos já tiveram, já compuseram o governo, mas tem muitos que não compuseram. você vai pensar os grandes partidos, PT, PSL, PSL, grande partido, mas o PT, o PMDB, o PSDB, o DEM, o PTB, o PDT, o PSB, agora o PSL, todos eles são partidos que já tiveram, determinaram a direção do governo. Então, eles são partidos relevantes. E aí, o segundo critério que ele estabelece, chamado critério de chantagem, está muito relacionado à situação que o Sartori vivenciava na Itália do pós-guerra, nos anos 70, nos anos 80, quando esse livro foi escrito, que era que existia na Itália um grande partido, mas que não formava governo, que era o Partido Comunista italiano. E aí que vem esse critério de chantagem. é interessante até, o cara tem em mente o Partido Comunista e chamar o critério de chantagem, mas esse potencial de chantagem se estabelece quando existe um partido que não forma o governo, mas ele é capaz de exercer um efeito centrífugo no sistema, um efeito de fuga do centro, que vai provocar uma dinâmica que não vai ser só em torno do governo, só que você vai ter uma oposição que é importante e que muitas vezes é antissistema. Então esse partido deve ser contado também. Esses são dois os critérios de contagem, o critério de coalizão e o critério de chantagem. A partir dessa definição do que é o partido relevante, você vai poder contar quantos partidos tem lá e classificar a partir dessa classificação, o que eles chamam até de uma taxonomia. precisaria haver um cenário de uma diferença entre taxonomia e classificação, mas entre de sete categorias. Tem a categoria de partido único, vamos pensar partido comunista cubano, por exemplo, ou partido lá do Saddam Hussein, acho que era o BAT, partido comunista, partido único lá no Iraque. você tem regimes que existiam partido hegemônico, aí acho que entra um pouco o que o Carlos falou do PRI, o PRI foi um partido hegemônico no México durante 70 anos, praticamente, desde os anos 30 até os anos 2000, porque eles controlavam acima de 70% dos cargos eletivos, parlamento, governos regionais e governo nacional. E era um partido que a gente vai falar mais do PRI, porque o PRI foi modelo para a criação dos partidos políticos pós-Gitulvargas no Brasil. Acabou não vingando, mas chegou a ser um modelo que deveria ser perseguido pelo Getulissa, acabou não vingando. Mas é um partido que reúne camponeses, trabalhadores urbanos, burocracia, setor agrário, setor empresarial, tudo dentro de uma única organização. Então, o PRI era um partido hegemônico. O Partido Comunista Chinês, muitos entendem que a China é um regime de partido único, mas não é. Existem outros partidos na China, mas o Partido Comunista Chinês é hegemônico. Existem sistemas de partido predominante. Então, podemos pensar a arena durante o regime militar, podemos pensar na liberal, democracia japonesa, do PLD japonês, que durante muito tempo foi um partido predominante. Na democracia cristã italiana, durante toda a pós-guerra na Itália, a democracia cristã predominou. E você tem o bipartidarismo, que acho que todo mundo sabe, Estados Unidos, Inglaterra, você tem até mais partidos, mas são dois que se alteram no poder. Aí você tem um pluralismo, que em alguns momentos ele chama de limitado, outros ele chama de moderado, que é um regime pluripartidário. Você tem alguma coisa entre três a cinco partidos políticos e que você está tudo mais ou menos concentrado no centro. E existe um pluralismo extremado, de cinco a oito partidos, que você tem polarização política. E existe a situação acima de oito partidos que ele já classifica como atomizado. É onde caberia o Brasil ainda. Quase sempre me dá a entender que o ser atomizado obviamente vai ser polarizado também. E aí existe um longo capítulo que também está à disposição de vocês, que é o capítulo seis. Deixa eu ver se é o capítulo seis mesmo. É o capítulo seis em que ele vai caracterizar os sistemas competitivos. E aí eu vou... Ele vai falar de sistema bipartidário, sistema de partido predominante e tal, mas eu quero destacar as principais diferenças que existem entre os pluralismos. o pluralismo moderado e o pluralismo polarizado, que acho que são os dois sistemas partidários mais clássicos. E que esse tipo de caracterização que ele faz do moderado e do polarizado, ele vai ser utilizado depois, pelo Wanderlei Guilherme do Santos para caracterizar a crise brasileira que levou ao golpe de 64. Então guarda isso aqui também. Isso aqui é um resumo bem resumido do que está no texto, que no texto ele vai explicar um pouco cada uma dessas categorias aí. Mas o que que distingue? Quais são as categorias que vão distinguir um pluralismo moderado de um pluralismo polarizado? Primeiro que no moderado você tem a ausência de partidos antissistema, não tem um partido comunista que seja forte, não tem um partido fascista que seja forte, enquanto que no sistema polarizado você tem a presença de partidos antissistema importantes. No sistema moderado você tem uma oposição que é só unilateral, você tem um partido de um governo de centro-esquerda que vai enfrentar uma oposição de centro-direita ou vice-versa, enquanto que no sistema polarizado você tem oposições bilaterais, o governo enfrenta oposições tanto pela esquerda como pela direita. No moderado, o centro não está ocupado, você tem um centro-esquerda para cá, uma centro-direita para lá, mas você não tem o centro obrigatoriamente ocupado por partidos políticos, no regime polarizado o centro é ocupado, porque ele passa a ser pressionado pela esquerda e pela direita e ele vai para o centro. No moderado, você tem uma menor distância ideológica entre os partidos e uma maior distância ideológica no sistema polarizado. As tendências políticas são centrípetas, ou seja, vão em direção ao centro no sistema moderado e fogem do centro no sistema polarizado. O padrão ideológico é atenuado no moderado, ele é reforçado no polarizado. A oposição é responsável, como a oposição sabe que pode chegar ao poder na próxima eleição, numa coalizão e tal, ela tem que ser responsável no sentido que até dialoga com o próximo, de fazer promessas que são possíveis de serem alcançadas, enquanto que no regime polarizado você tem oposição que são irresponsáveis, que podem prometer, por exemplo, vou acabar com a corrupção no Brasil, então vou diminuir, vou acabar com a miséria e com a pobreza no Brasil, fazer promessas que são impossíveis de serem alcançadas. Isso é o que vai caracterizar esses dois sistemas, como eu falei, ele trata também de outros sistemas competitivos, o livro vai se tratar também de sistemas não competitivos, outros sistemas políticos, mas eu entendo que esses dois, primeiro, é o que ele vai gastar mais papel, escrevendo, e segundo, é aqueles que são mais importantes para compreender a nossa realidade, você é um polarizado e um sistema moderado. Então, a gente poderia dizer que a gente tem um sistema que está polarizado hoje, você tem um centro ocupado, é difícil, porque não existe oposição bilateral no governo do Brasil hoje, não existe, não tem como, você ser oposição ao Bolsonaro pela direita, só se você cair no abismo da escala esquerda-direita, porque não tem como, por isso até que todo mundo para o Bolsonaro e para os bolsonaristas é comunista, todo mundo é de esquerda, todo esquerdista, o PSDB é de esquerda, o Partido Novo é de esquerda, o Globo é de esquerda, o Estadão é de esquerda, tudo é de esquerda, porque não tem como, não tem como, até tem, até difícil estar à direita do Bolsonaro, mas existe uma certa polarização, porque em grande medida o governo do Bolsonaro é um governo meio que sem precedente no Brasil, existe uma tradição de um governo de coalizão, um governo em que os partidos têm seus representantes e os ministérios e governam junto com o Congresso, então, como é que se escreve? Vocês estão falando aqui da série, nos comentários aqui, é Borgen, está no Netflix, pelo menos estava, assistiu ano passado, tem três temporadas, acho que dez episódios cada uma, é muito legal, porque quem gosta de política é super legal, e a personagem, a Brigitte, que é a primeira-ministra, é super carismática, é bem legal. Como é que se situaria o Centrão? Em que sentido, Carlos? Fala aí um pouquinho. Oi. Entendo que o Centrão tem vários partidos pequenos, daquilo que você falou, se eles são o fundamento, apesar de ele ser pequeno, ele tem sua importância no jogo político, e aí tem uma, são vários partidos, o puro e partidarismo, mas que se posicionou, inclusive, no governo dos anteriores, do PT, para dar apoio para a colisão, e que está se posicionando fortemente no governo do Bolsonaro, né? Então, ele faz esse jogo que não tem uma linha ideológica dos partidos, mas tem, de fato, um apoio dentro do parlamento. é isso que eu quis entender dentro daquela classificação que se colocou, de puro, lá nos últimos, eu estou perdendo a apresentação que você fez aí, mas se coloca como puro mais de que, mais de que, mais de que dos partidos, mas que, 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 que influenciam esse governo, de alguma maneira, ainda por jogo, por interesses, sem linha ideológica nenhuma, mas que se posicionam nesse governo, ou em outros governos, tá? É capaz de se posicionar no governo de Bolsonaro, que não tem nada, perdão, à direita dele, e se posicionou não tanto fortemente no governo do PT, mas teve sua, sua participação no governo. É, entendo assim que o Centrão, em alguma medida, ele atua como um partido, né? Exatamente. Se fosse por uma série de partidos, cinco, seis partidos, eles atuam, né, como um partido, até porque existem muita convergência, né, de posicionamento político, ideológico, de interesses econômicos entre esses parlamentares aqui, como foi o Centrão. O Brasil é um país que é muito permissivo, né, com relação à criação de partidos políticos, é muito fácil criar um partido político então, sei lá, se uma liderança tem alguma desavença com alguma outra liderança dentro do seu próprio partido, né, ela não vai ficar perdendo tempo disputando o partido com aquela liderança, ela vai abrir, cria um partido novo, né, é melhor assim, até porque a legislação, o Supremo, inclusive, decidiu, né, que o mandato parlamentar pertence ao partido, né, que um parlamentar que migre, que muito de partido pode perder o mandato, a não ser que seja para um partido novo, né, então isso serviu de estopim para a criação de vários partidos, né, o PSD, o Solidariedade, né, o PROS, né, vários partidos que surgiram aí para acomodar insatisfeitos em outras legendas, né, e eles acabam, de certa forma, tendo uma convergência, né, eles estão próximos em termos de atuação política, até que quando houve o desembarque, né, do Centrão, do governo da Dilma, começa, inclusive, até pelo PSB, na verdade, que nem, teoricamente, nem é um partido do Centrão, né, mas o PSB é o primeiro partido que desembarca, até já avisando a candidatura do Eduardo, Eduardo, não é nem Cunha, nem Eduardo Paes, meu Deus, Eduardo Campos, Eduardo Campos, que já vinha desenhando a candidatura do Eduardo Campos, né, então o PSB é o primeiro partido que começa a abandonar o governo da Dilma, mas depois o PMDB, né, o MDB e aí vários outros partidos acabam abandonando, até que no dia do impeachment mesmo você tem os últimos abandonos, né, do PL, né, e do PRB na época, né, hoje em dia o republicano acaba abandonando na última hora ali, então pra mim o Centrão é esse centro, né, também o centro, eu não acho que o Centrão é um centro ideológico, né, porque eu chamo o Centrão de Direitão pra mim, acho que são partidos que são conservadores, liberais conservadores que estão posicionados à direita, tá, no meu ponto de vista, mas acabam ocupando o centro, né, porque você tem partidos que estão à esquerda, partidos que estão à direita, né, então eles acabam sendo o centro. Então, mas de qualquer forma são partidos, né, não é um partido só, são vários partidos, né, calma aí que só um segundo, gente, aqui, né, sabe como é que é home office, né, home office, né, com, todo mundo está trabalhando agora, tem aula, tem que imprimir material de escola, mas, tranquilo, então, e aí, gente, e aí, mais alguma pergunta? Jefferson, Ícaro, Camila? não, não, tranquilo, Ícaro, tudo certo? Nenhuma? bom, é, Carolina, quer complementar alguma coisa aí? Bom, o que eu acho que dá para complementar justamente é, o Sartori, ele sempre tem essa preocupação, né, entre, ele atua em duas frentes, a primeira é fazer a formulação de conceitos, né, e aí depois ele vem com a preocupação em tornar isso empiricamente registrado, vamos dizer assim, e aí nesse caso do, da contagem dos partidos, a preocupação dele primordial é justamente para aqueles partidos que fogem do padrão, né, são os multipartidários, e eu acho que é bem interessante essa análise que ele faz, posicionando a ideologia com um fator distinto, né, entre pluralismo moderado e pluralismo polarizado, mesmo eu tendo minhas, como é que se, minhas observações em relação ao modo, né, que você vai, como é que se, a gente pode dizer, modo que a gente vai contabilizar isso, né, porque é só numa análise bem qualitativa, eu acho extremamente custoso você ficar fazendo essas análises assim, entre pluralismo moderado e polarizado, mas eu acho que o Sartori, ele sempre faz esse esforço, né, e a gente, vamos dizer, você tem uma outra percepção sobre os índices, até porque ele é um crítico, né, sobre o índice de fracionalização dos partidos políticos, então, os trabalhos dele vão nessa direção. Nosso sistema partidário, ele é um desafio, né, para os analistas, porque ele é muito fragmentado, né, são muitas legendas, e assim, não existe nenhum critério teórico, assim, ideológico e tal, que dê conta disso, né, é só mesmo a conveniência dos líderes políticos que explica isso, né, e aquilo que eu falei, o cara quer ter algum problema com o dirigente do partidário do seu estado, eu criei um partido novo e tudo bem, né, vamos embora. Será que, assim, é tão fácil criar um partido político no Brasil e a gente vê, pô, por que que o Bolsonaro não conseguiu criar esse partido que ele quer ainda, né, a aliança para o progresso, né, ou para o Brasil, né, não sei se é para o progresso, se é para o Brasil, a aliança, não conseguiu criar a aliança, né, mesmo com a pandemia, né, a gente sabe até que os apoiadores do Bolsonaro seriam aqueles que menos preocuparam-se com a pandemia, então não deveria haver dificuldade, né, para a criação dessa legenda e a coisa não se viabilizou, tá, e aí por isso ele vai pedir guarida, talvez, né, já existem várias especulações que ele pudesse ir para o Patriota, que ele poderia voltar para o PSL, que ele poderia ir para o PTB, né, agora parece que ele vai para o PMB, né, parece que o problema maior é que ele quer a chave do cofre, né, e aí quem é que vai entregar, né, o Roberto Jefferson vai entregar a chave do cofre do PTB para o Bolsonaro? Não vai, né, e lá no PSL é a mesma coisa, né, ou como é que ele chama mesmo? O presidente do PSL, esqueci o nome dele, ele não é? Ele não é? Espera, Bivar. Bivar, né, Bivar também não vai entregar, já não entregou, né, quando o Bolsonaro estava lá, o Bolsonaro saiu até por causa disso, né, a disputa pelo... É, ele vai para o PMB, né, um partido que não tem grana, né, e também não vai ter tempo de televisão, é claro que, obviamente, que ele como presidente agora, ele tem uma condição de atrair legendas para a sua candidatura, certo? Tem condição de atrair legendas para a sua candidatura, até como candidato à reeleição, ainda mais ainda, né, mas ele é um cara um pouco mais difícil, né, de negociar. Eu sei que, a gente, eu estou aqui pensando, né, a gente dentro da sala de partidas e o bicho está pegando aí fora, né, porque está sendo julgado a suspensão do Moro agora, né. Inclusive, o nosso glorioso ministro Fachin pediu para tirar de pauta e já perdeu de 4 a 1, e o Jumar estava votando agora e estava desancando a Lava Jato, inclusive falando até do Bretas, inclusive, né, que as coisas que estão acontecendo na vara do Bretas são coisas de fazer corar até frade de estátua, né, até as estátua ficam coradas, com o que está acontecendo. Então, parece que o negócio está animado, tá. E o Bretas já, inclusive, já vestiu a carapuça aqui, como juiz federal há mais de 23 anos, seis dos quais, como titular da sétima vara, consciência tranquila da lisura do trabalho desempenhado, nego veementemente qualquer suposta regularidade, como reprito na nota abaixo. Porque, assim, o Jumar disse que que se fala da sétima vara do Rio é decorar frade de pedra. Diz não saber como o escândalo ainda não veio à tona. Então, o Jumar acho que não vai deixar pedra sobre pedra aí, não, na Operação Lava Jato. Bom, e a gente vai saber, é difícil, né, cara? A gente está na... está extremamente difícil. Obviamente, a ciência política não é, de forma nenhuma, uma bola de cristal, né? A gente não... não tem nenhuma questão de prever o futuro, né? Mas, o passado nos ensina que nosso futuro não está muito bonito, não. A coisa está bem, os ânimos estão à flor da pele, a economia está em frangalhos, a sociedade está também está destruída, a política não está conseguindo promover, né, as mudanças, as transformações que o país precisa. e a volta em cena do Lula aí também acaba representando para alguns setores uma ameaça, né, para outros setores uma alegria, incomensurável. O governo do Bolsonaro, né, que tinha, como eu diria, o Luciano Huck, né, tinha uma enorme possibilidade de ressignificar a política no Brasil, né? Também, até agora... não apresentou nada digno de nota, né, a não ser a pandemia, né, o número de mortos assombroso, né, mas nada do que as promessas que foram feitas, privatizações, né, nova política, até teve que nada disso tenha acontecido, né, o combate à corrupção, né, qualquer pessoa, né, com dois neurônios já sabia que era conversa boa e dormir, né, que nunca houve, né, por parte do Bolsonaro, qualquer compromisso contra a corrupção, né, estamos aí. Pessoal, próxima semana, então, teremos, vamos falar de teoria marxista de partidos políticos, isso é um pouco mais difícil porque ninguém vai abrir um livro do Marx e encontrar lá, né, a teoria do Marx de partidos políticos, né, o Marx não se preocupou com isso, né, o Marx tem o manifesto do Partido Comunista, que é um panfleto, né, político de... mas que não se trata de organização partidária, onde ele vai tratar minimamente de organização partidária é no... na crítica ao problema de Gota, tá, mas muito ano passando. Eu tenho aqui na apresentação dos textos, vou dar uma conferida aqui, uma apresentação do semestre passado em qual há um debate, eu não sei se está lá no programa ou não, precisaria conferir se eu acabei deixando, eu acho que sim, mas eu não lembro agora. E meu computador até acordar, ele vai demorar um pouco, mas calma aí, parece que ele está... Deixa eu dar uma olhada no cronograma para ver se tem esse texto aqui. que eu estou... Que é um debate que se estabeleceu entre a Rosa Luxemburgo e o Lênin. Mas, assim, foi um falso debate, né? Porque o Lênin publicou o livro dele, né? Sobre organização do Partido Comunista, e logo que o livro saiu, a Rosa Luxemburgo fez uma... escreveu uma crítica, né? Muito contundente a forma de organização que o Lênin propunha, tá? É, está aqui no programa sempre, tá? Então, beleza. E aí o Lênin respondeu a essa crítica, né? Também, logo em seguida, o Lênin respondeu a essa crítica, mas essa crítica vai ser publicada 30 anos depois, só a Rosa já tinha morrido, né? Então, assim, o debate mesmo, para valer, não se estabeleceu porque não houve tempo. Mas o livro que eu vou compartilhar com vocês aí traz, né? A resposta, a reação da Rosa Luxemburgo ao livro do Lênin e a resposta do Lênin às críticas da Rosa Luxemburgo. Então, o debate entre o partido de vanguarda, que era aquilo que o Lênin defenderia, né? Verso o partido de massa, que é a posição da Rosa Luxemburgo. Então, aí sim, você fala um pouco mais de questão de organização partidária. É muito mais do que o próprio Marx, né? Na sua obra. Então, a gente tem essas duas referências aí. A crítica ao programa de Gota, que é um livro bem curtinho, tá? Que se vocês verem um Google aí, vocês vão encontrar esse texto. Apesar dele ter sido publicado recentemente pela Boitempo, né? É um texto antigo, clássico e tal, ele é facilmente encontrado. Já o debate, né? O partido de massa versus o partido de vanguarda já não é tão fácil assim. Então, de qualquer forma, eu vou compartilhar os dois textos com vocês aí pra próxima aula. Beleza? É isso, gente? Mais algum comentário, pergunta? Mais nada? Eu vou interromper a gravação aqui. E...